Qual a diferença entre meditar e estudar? Uma coisa para mim fica muito clara entre essas duas áreas, o estudo e a meditação. Bem, com o estudo você adquire conhecimento, colhe e adquire informações, você sistematiza essas informações e consegue produzir mais conhecimento a partir do estudo. O estudo pode te levar a processos de reflexão acerca do conteúdo estudado e também ao desenvolvimento de novos conhecimentos. Porém, o estudo não necessariamente consegue mudar você, diferentemente da meditação. Eu gosto de destacar três aspectos que diferenciam a meditação do estudo. O primeiro deles é que a meditação muda a tua cosmovisão. A maneira que você enxerga o mundo é totalmente afetada a partir daquilo que você reflete, a partir daquilo que você analisa e internaliza como princípios e valores, e a meditação tem esse poder. O poder de mudar a forma de enxergar o mundo, o poder de mudar a tua perspectiva, a tua cosmovisão. Sendo assim, é possível sim, por meio da meditação, ter as lentes modificadas e a partir daí fazer uma leitura nova da realidade. O segundo aspecto da meditação que difere do estudo é que a meditação muda a tua espiritualidade. Sim, a meditação influi diretamente na tua espiritualidade. Talvez o estudo não mude, talvez o estudo te deixe com a mesma espiritualidade, mas a meditação não. Ela te leva a um relacionamento mais profundo com Deus, maior reflexão acerca dos valores, acerca dos comportamentos, acerca das práticas que você tem vivido e praticado e conduzido a tua vida, mas também acerca de questões da fé, acerca da dependência de Deus, da confiança, da segurança, das fontes da alegria. Podemos dizer que, por meio da meditação, começamos a aprender que Deus é a fonte da nossa alegria e isso tem um valor e um poder de transformação muito grande nas nossas vidas. Sendo assim, a meditação, ela influi diretamente na tua espiritualidade. E o terceiro aspecto que eu quero também destacar e detalhar é que, diferentemente do estudo, a meditação, ela consegue também te levar a uma mudança de caráter. Ela influi diretamente no teu comportamento. Você não é mais a mesma pessoa a partir do momento em que você medita e assimila e internaliza aquelas verdades que você meditou, refletiu e buscou conhecer. Sim, o estudo é um processo de conhecimento, assim como a meditação. Você pode fazer um estudo dirigido e direcionado, sistematizado da palavra de Deus, conseguir identificar autoria, datação, propostos, personagens, sentido do texto, tudo isso. Mas nem por isso você é obrigado a ter sua vida transformada. Mas quando você para, você reflete, você medita e você entende que aquilo ali é para transformar a sua vida e começa a fazer um processo de meditação naquilo que você estudou, Então, a transformação, ela vem. A mudança, ela vem. Essa é a grande diferença que eu consigo identificar dentro de estudo e de meditação. Talvez estudo mude o teu conhecimento, te dando mais conhecimento. Mas meditação muda o teu ser, te fazendo uma pessoa melhor e mais parecida com Deus. Assim, meditar, e eu posso te dar por exemplo disso, como professor na área de teologia, Tenho estudado bastante a palavra de Deus e eu sei quanto isso tem atraído e tem gerado conhecimento das escrituras para que eu possa compreendê-la melhor. Mas não é igual ao processo de sentar, de refletir, de meditar, de internalizar e de entender que Deus é quem está falando ali comigo. Isso muda tudo. Isso altera a minha espiritualidade, pois me aproxima dele. Isso altera a minha cosmovisão, pois muda meus valores. Isso altera e muda radicalmente o meu caráter, pois me faz mais santo como ele é santo. Sendo assim, eu te convido a estudar a palavra de Deus, a ter todo o cuidado e a perícia para se fazer um bom estudo. Mas também te convido a meditar nela e entender que ela não é apenas um livro de conhecimento humano, ou científico, ou teológico, mas é o próprio Deus revelando-se a nós. Bem, então, já que você tem meditado e tem estudado na palavra de Deus, eu quero te fazer um convite para aprender um pouco mais da palavra dele. Ser um dos nossos mantenedores. Você sabia que se você se torna mantenedor da consciência cristã, você também tem acesso ao Blessing, a plataforma de stream da consciência cristã, onde você tem acesso a vários conteúdos que você vai poder estar estudando muito mais a palavra dele e podendo meditar ainda melhor. Então, aproveite essa oportunidade, acessa o nosso site, entra nas nossas mídias, nos nossos canais de comunicação, se torna um mantenedor, abençoa essa obra e também ganha a grande oportunidade de estar tendo acesso a todo o acervo da consciência cristã de todos os outros anos. Deus abençoe e boa leitura!